Vani Music, o seu blog Não sei se eu faço bem ou mal Ou vocês não nos percebem Querem nos deixar cair, esquecerão que viemos pra ficar Eles querem nos ver parados, só que esqueceram Ficar parada no caixão Padma, Punga, Cabe-Sunga, filho da Tia-Jum Remomina, capitão Querem como então? Vocês querem como então? Querem como então? Vocês querem como então? Querem como então? Vão ficar Querem como então? Vocês querem como então? Querem como então? Vocês querem como então? Vão ficar Vão ficar Vão passar Eu sei Fica Na Miami dá teu buba liga a pt receber esse som Aumenta e ouve o balanço. Depois me diz se o mambu tá bom Essa composição é serena, ninguém pode me roubar Faz o teu mambo, isso não é esquema Falar mal de mim é o vosso dom Nada mais me assusta e admito, me puxo na orelha Que o meu erro foi esse, dá confiança a esses fracos da banda Não tem nada Já fui bem barrado por querer coisa que eu bem podia Já sofri fortes empurrons, até de gentes inferiores Agradeço porque cresci, mas eu não sei se sou feliz Fortes obstáculos passei, coisas ruins ultrapassei Ou perde aquele que é lutador Diga calmo, põe o pé na estrada, olha pra frente, amanhã serás vencedor Querem como que eu diga que aqui tudo tá bom? Menos a cultura, que eu diga que sou bruxo ou sou filho de Deus? Querem comendão, vocês querem comendão Querem comendão, vocês querem comendão Vou passar, vou ficar, vou passar, vou ficar Querem comendão, vocês querem comendão Querem comendão, vocês querem comendão Vou passar, vou ficar, vou passar, vou ficar Não sei se vocês querem comu Um disse que amar é bom, outro diz que amar é uma merda Já fiz muito por vocês, hoje eu faço por mim Eu não devo ninguém, vocês é que devem se eu ir aqui Os inimigos se uniam só pra tentar me deixar cair Inventaram coisas com coisas só pra ver se eu vou desistir Oh Deus, querem matar o meu sonho, eles têm medo do meu brilho Onde eu poso no pausão, sempre que eu chego eu causo os trilhos Não é só pra dançar, eu também vos trouxe a reflexão Querem comendão, que eu canto cenas obscenas Que o galo e a galinha foram todos juntos passear A pá, a pá, a cara e pipi O pintinho, o kit e o kit e o tchan Comeu, o coai e o ué me chuparam Querem comendão, que eu diga que sou melhor que tu Tanto mais que você e o meu produtor é melhor que o teu Querem comendão, vocês querem comendão Querem comendão, vocês querem comendão Vou passar, vou ficar Vão passar, vai ficar Querem comendão, vocês querem comendão Vão passar, vai ficar Vão passar, vai ficar Vão passar, vai ficar